Boa noite a todos, pessoas que nos acompanham também através da internet, da imprensa. Essa noite eu gostaria de fazer um comentário, muitos munícipes da nossa cidade estão nos procurando a respeito por que não estão sendo instaladas as academias que chegaram em nossa cidade, são mais de oito, mais de dez que foram emendas de alguns deputados da nossa cidade. E eu, há alguns meses atrás, falei com o secretário de esportes e ele falou que no próximo mês seriam instaladas essas academias. E passou já um período do mês, já passou outro mês, e até agora não foram instaladas essas academias. E foi feito também requerimento, pedindo informações dessa Casa de Leis, pelo vereador Jair. Mandaram a resposta que está no cronograma, mas eu gostaria de saber que esse cronograma, que seja transparente, porque nós precisamos, se as academias vieram, vieram ali do Estado, estão ali esperando serem instaladas. Daqui a pouco elas começam a estragar ali, paradas. Eu acredito que não é um custo muito alto para a Prefeitura. E, inclusive, teve reuniões junto com o Executivo, junto com todos os vereadores, que foi solicitado para que fossem designadas essas academias para alguns bairros que ainda não têm. E até agora não foram instaladas. Então, a gente pede para que seja feito rápido, porque eu acredito que não é um gasto muito grande para a Prefeitura, mas para os munícipes é um ganho muito grande, onde os idosos, as pessoas ali, podem fazer os seus exercícios, visto que nas praças, nos locais que tem a academia, eles são bem usados na prática das atividades. Então, gostaria de deixar novamente, vocês dizem, eu sei que já passou aqui na Câmara, já foi conversado, já foi falado, mas as academias estão aí. Então, precisam serem instaladas. E eu gostaria também de dar uma resposta aos munícipes, porque aqui na Câmara de Vereadores nós estamos falando, foi feito requerimento, tudo, nós precisamos instalar essas academias ao ar livre. Então, seria isso nesta noite. Muito obrigado. Obrigado.